Rádio Creia Minas Cidade O presidente do Creia Minas, engenheiro civil Lúcio Fernando Borges, entregou nesta quinta-feira, 6 de maio, ao presidente da Associação Mineira de Municípios, Juvana Cerda, cartilha ideias e soluções para os municípios, contribuições da engenharia, da agronomia e das geossciências. O lançamento oficial ocorreu na sede do Conselho, em BH, com todos os protocolos de saúde. Em seu pronunciamento, Lúcio destacou o interesse dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geossciências em se aproximar dos gestores das cidades, contribuindo a avanços nas políticas públicas setoriais. Os nossos inspetores serão os grandes responsáveis por essa articulação. Mas sei também que os nossos conselheiros, dirigentes de entidades e representantes de instituições de ensino também ficarão presentes. A cartilha que lançamos hoje é mais um passo nesse sentido. Ela traz um pouco do que os profissionais discutem há vários anos nas instâncias participativas do Creia e AMG. Queremos democratizar essas informações e também aprender com os prefeitos e prefeitas. Assim, tenho certeza, vamos construir soluções para que os municípios respondam da melhor forma possível os anseios da sociedade. A cartilha traz informações em seis eixos. Meio ambiente, urbanicidade, impacto das chuvas, alimentos, rodovias e valorização das profissões. A ideia é auxiliar prefeituras e câmaras municipais a superar desafios que afetam diretamente a população. As referências técnicas apontam a melhorias com segurança, equilíbrio ambiental e cumprimento da legalidade. E, acima de tudo, bem-estar humano e social. Presente no evento, o conselheiro federal do Confea, engenheiro civil Júlson Queiroz, reforçou a disposição do sistema Confea Creia em contribuir para o crescimento das cidades. Porque é neste ente federado que as pessoas vivem, trabalham e educam seus filhos. Eu acho que com esse movimento a gente está reafirmando a importância que a engenharia dá para os municípios. Então, é fundamental que a gente respeite e fortaleça da maior forma possível essa entidade federada. O presidente da AMM, Juvan Lacerda, agradeceu o apoio do sistema e lembrou que o desenvolvimento de um município depende de boa articulação com melhores políticas públicas, construídas por meio do envolvimento de diferentes fatores técnicos. A gente tem que fazer essa luta institucional, sim. Mas nós reconhecemos também que nós temos uma deficiência que nos ataca de dentro para fora. Que é a nossa ainda limitada capacidade técnica gerencial de execução das ações, de aplicação dos recursos. E vocês têm isso. Então, quando o Creia vem com essa capacidade técnica se somar com a nossa capacidade de gestão e o nosso dever de execução dessas ações, isso só pode render bons frutos. O documento aborda também a importância da participação da população no processo de decisão das prioridades e do planejamento estratégico, além de trazer um detalhamento das fontes de recursos para os municípios.